oi gente quer ver se é muito interessante mais um vídeo bom galera estamos aqui para o nosso querido especial de 20 ou 24k ninguém sabe é 20kkkkk ou missão 24k não sei meu tá atrasado tá adiantado eu não sei e foi muito rápido esse bagulho eu não tô entendendo cara eu queria agradecer vocês todos vocês mesmo por tudo por tudo mesmo vocês que divulgaram o canal vocês que sempre estão dando like nos vídeos chegamos finalmente a 24 mil inscritos então como prometido ele prometeu 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 que estaria aqui nos 20 não prometi na missão 24k mas como embolou o meio de campo agora eu tô aqui é isso então beleza galera você pode explicar o que a gente ia fazer nesse vídeo ah bibi fala umas coisas esquisitas umas palavras que eu nunca ouvi no dicionário aurelio não existe então eu quero saber tudo o que significam essas palavras que vocês falam escreve que eu não entendo bolhufas é o dicionário gamer pronto dicionário youtube é gamer então beleza eu fiz uma lista de palavras não só de jogos dessas coisas como também de coisas na internet beleza então basicamente o que que vai acontecer eu vou falar a palavra e você vai dizer o que você acha que significa certo tá bom claro que eu vou acertar tudo então beleza galera a primeira palavra é chipar chipar é chipar eu não sei eu acho que eu já te disse isso não sei chipar não sei meu é quando assim eu tô vendo uns negócios de chipar com você chipar com não sei quem aí é negócio de namorar relacionar paquerar o que que é esse bagulho aí é exato tipo chipar quando tipo você quer que alguém namore com alguém você tá de acordo com o namoro é tipo isso nossa que legal fechou chipar acertei ah eu tô dizendo que eu vou acertar tudo acertei mesmo pelo amor deus próxima a próxima é crush 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 tem o chocolate não é o crush também não é isso tinha crux que era fanta crux então crux deve ser a meu fazer jogar rapidinho vai com velocidade velocidade máxima crux não é isso meu eu sou muito crux cara eu sou muito veloz não tem nada a ver hã? não tem nada a ver não? nada a ver crush é tipo assim a pessoa que você tá apaixonado é seu crush é tipo isso não tem nada a ver legal tá bom próxima cipá cipá cê sabe cipá como que escreve isso? cipá tipo cipá s e p a cipá cipó é ficar pendurado num outro youtuber pra ficar famoso cipá 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 é ele é muito cipá não é cipó cipá acho que não é igual mas cipó é com c não é com s ah sei lá e aí o que que significa é tipo cipá eu vou naquela festa é tipo talvez eu vou naquela festa cipá 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 ah tá cipá 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 entendi fechou vai claro velho cipá 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 ольно não é eu tô caminhando pra cá não que eu me distraí é que eu me Verse o que eu olho pra luz vermelha foi isso que eu aprendi tá bom A próxima palavra é trollar Trollar, trollar é, sei lá Encher o saco Trolei Peguei uma peça pra aquela pessoa Trolei Palmas, palmas Quatro palavras, você acertou duas Não tá ruim, tá bom A próxima palavra é boot Não tem a ver com jogo Não tem a ver? Não, boot Tem a ver com YouTube Boot é turbo, não é boot? Não, boot seria turbo Ah, boot é turbo, eu sou meio ignorante de inglês Ah, o cara recomeçou o canal Ele deu um boot no canal dele Recomeçou porque tava um lixo Aí falou assim, vou dar um boot no meu canal e começar tudo de novo Com outras ideias Vou dar um boot no meu canal, é isso? Não, é tipo você É uma, boot é um programa Não é um programa, é um programa Que você usa pra crescer inscrito, crescer todas as coisas É isso, todo mundo conhece Só você que não Nunca ouvi falar no tal do boot Todo mundo... Cara, se você não sabe o que é boot, coloca nos comentários Se vocês sabem, pode enganar Mentira Próxima, next A próxima palavra é spawnar Aí a gente começa com spawnar Aí começa com Minecraft Spawnar Agora é Minecraft Minecraft, é assim que fala? Minecraft Spawnar Spawnar Tipo, S-P-A-W-N-A-R Spawn é um lugar que o cara vai para fazer regime Se alimentar melhor Nar No ar Tá É comida boa que o cara vai comer É voando lá no Minecraft Não tem o negócio do Sky Wars? Eu acho que é voar Nossa, eles sabem o que é Sky Wars Nossa, nossa Nossa, eles sabem o que é Sky Wars, né? Eu sou gamer Eu sou minecrafter Tá, mas não tem nada a ver Ah, o que que significa isso? Panálise é nascer Hã? Nascer Nascer É, tipo... Nossa... Nascer Fui o cara que criou essa palavra maluca Vai, próxima Tá bom GG GG? Meu... Meu, GG É muito da hora GG, cara 10 Não Não? Então é gordo 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 gostoso GG Matou a pau Eu vi os caras escrevendo GG Aí, meu, GG, cara É legal É... É, eu vou te dar meio ponto, tá bom? Eu vou te dar meio ponto É good game É tipo, quando a partida foi boa Essas coisinhas, sabe? Good game Tá bom, essa eu gostei Agora presta atenção É GF GF Good Pensa Good Good F é de... Não Não sei Fight Good fight A luta foi boa Nossa, que legal, meu, GF Eu tive o maior GF hoje, cara Não, não é assim Não? Não Não é esse contexto da palavra? Vamos lá Vamos lá Esse... Olha, esse vídeo é um aprendizado Você que está aí Coloque pro seu pai, pra sua mãe Escutar esse troço Pra ver esse vídeo Eles vão aprender Esse monte de palavra sinistra Sinistra Muito sinistra Fala A próxima palavra é Levar um hit Levar um hit O hit é assim, meu O cara levou um capote Levou um pênalti O cara, meu Passou a rasteira no camarada Levou um hit O que é hit em inglês, pai? Me diga, por favor Olha... Segundo... O cenário moderno Língua inglesa americana Japonesinha Não sei Você não sabe o que é hit em inglês? A hit é música Hit Tchau Uma hit legal, cara Não 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 Hit é tipo, bater, pai Não, levou uma rasteira Eu falei, meu Não Não, eu falei Agora tem rasteira no Minecraft É assim Hit Não, quando você bate uma pessoa Aí ela leva dano Ah, tá Então é hit Você deu um hit na pessoa Nossa, que legal Fechou Tá bom Cara, você está perdendo muito feio, hein, pai Beleza, então A próxima A próxima palavra é Noob Cara, noob Você sabe o que é noob, pelo amor de Deus? Noob deve ser um nó cego Nó cego? Não sei lá Você não sabe o que é nó cego? Então eu vou fazer depois um vídeo com as minhas palavras Se você tem que acertar, tá? Sei lá O cara Sei lá O cara é devagar O cara é meio lerdo É noob É ruim O cara é ruim Isso, isso, isso Eu falei isso? É, tá bom Você é ruim de entender o que é noob, hein, meu Não é, no amor de Deus Ah, e aí O que mais? Lagado Lagado, eu isso sei É... Tá estragado Não tá funcionando direito Não Não? Não Lagado é quando tá lento Nossa Tipo, o jogo tá lento Tá bom Lagado, tá bom Entendi Mais uma, vai Next Bugado Bugado, você sabe Tá zoado Tá travando Tá bugado o bagulho, meu Agora sim Aê 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 Te vencer Te vencer Te vencer Não, agora você mudou bem Não é mesmo? Aê Eu sou o gamer, meu Aê 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 Clicar Aquele bagulho lá Com aquelas martelinhas de vocês lá no Minecraft quebrando Como que é? Ah, isso mesmo Aê 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 É, não é? Você tem que tremer Tremer É, só, só pra não pegar uma tendinite, não deixar quieto Pra que serve esse negócio aí? Pra clicar mais rápido, pra dar mais ritmo, cara, entendeu? Ó, você tá manjando Aê 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 Próxima, next Próxima palavra é Dima Dima Fu Já ouviu você falando desse negócio? Dima Fu? Não, não É Zuma Zuma Ful Dima Dima Fu Meu, é diamante, meu Muito diamante Aê, é Full Dima É, cheio de diamante na sacola Não, Full Dima a gente fala tipo que tem armadura de Dima A gente fala Full Dima quando você tá com armadura completa Fechou Ah, porra Eu sou muito bom nesse bagulho aí, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, hein E agora a última palavra que é uma gíria A última palavra pra você, porque eu tenho minhas palavras ainda pra perguntar Não, então pera A última palavra que eu tenho que falar pra você é TT É uma gíria da internet, tem nada que ver com Minecraft TT, 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 meu TT cara, show de bola, TT, meu, você é muito TT Não, é que ele ainda é um novato É Twitter Esse carinha aqui, ele criou o Twitter pra me acompanhar, coisa mais fofa do mundo Claro, eu preciso cuidar bem de você E ele fica me vigiando 24 horas por dia Exatamente Então, mano, passou das 10 horas, eu não posto mais nada no Twitter, não respondo ninguém Eu tô lá vendo, mas eu não tô respondendo Aliás, me siga no Twitter, tá bom? FM Fábio Marques FM Fábio Marques Aliás, posso mandar um salve? Pode mandar um salve O que que é o negócio de salve? Que os caras falam, manda um salve É pro Jean, né? Se eu não mandar um salve pro Jean cansado lá do Rio de Janeiro, o cara vai pirar, velho Salve, Jean E aí, cara, resolvido, hein? Jean é amiguinho do meu pai, já virou amiguinho Ah, é isso aí Agora eu posso fazer minhas perguntas? Pode, pode Ó, o Twitter do meu pai vai estar na descrição Tá bom, umas coisas que eu não entendo, meu Primeiro, esse cara aí, esse... o cara aí, esse Rezende O que que esse Rezende é viu? Viu o quê? O que que esse cara tanto vê, meu? Viu? Rezende é viu Nossa Deia de terra E o cara é Pedro ou é Rezende, meu? É Pedro, Afonso, Rezende E viu o quê? E viu o quê? Vamos ter uma aula de Rezende aqui no meu canal É o seguinte E viu veio do jogo Resident Evil Que é Evil É que eu falei e viu na música pra dar? Rimar, pra rimar e tudo Isso é Evil Resident Evil Vocês começaram a falar isso É Evil Evil Resident Evil Então, e aí? Evil vem do jogo Resident Evil Que ele jogava pra caramba E como o nome é de Rezende Evil, entendeu? É Tá bom É isso Aí agora Agora eu tô conhecendo os youtubers pra caramba agora Tá? Ele tá com Jander, certo? Por exemplo Apareceu agora Apareceu agora não O cara já é famoso O cara é 10 Nota 10 Luiz 1227, cara Me explica O que que é? O cara tinha 1227 inscritos E ele falou Pronto Vou fixar Agora eu sou Luiz 1227 Me explica Eu não entendo essas coisas Não, não é 1227 É 1227 Ah tá Pra mim é 1227 Não, é que 1227 é provavelmente de um outro jogo É que eu não sei a vida do cara, entendeu? Então se você sabe, coloca aí que eu quero saber Bota na descrição Por que que o Luiz é 2227? Sim, eu vou Ó, eu vou dar o meu chute Eu acho que provavelmente ele jogava algum jogo Que ele, tipo, o nick dele é Luiz 1227 Depois é o nick do Minecraft, obviamente Tá, aí tem outro aí que é o cara que tá com a tosse sempre Tosse? Quem? Edu Koff 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 Não, 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 não O que que é o Koff, Koff, Koff? Que ele tosse muito é o sobrenome dele Eu preciso, eu não entendo esse nome de vocês, meu Ah, gente Então, explica Não, Koff, eu não sei Koff, Edu Koff Então, se você sabe por que que o Edu Koff, 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 Koff Bota na descrição Eu sei que a Manic é por causa que ele gostava muito de cinema E aí cinema ao contrário é a Manic Sabia disso? É bem interessante isso, muita gente não sabia Curiosidades aqui com o Bibi 2020 Nossa, gente Ele me chama de Bibi 2020 Agora, por que é Bibi S2? Só pra formar um coraçãozinho Não, deixa eu explicar pra vocês É que no começo do canal eu não sabia como colocava um só nome no canal E eu tinha que colocar dois Então não dava ou colocava Bibi Gameplay ou Bibi Vlogs Vocês sabem que, tipo, antigamente o canal chamava Bibi Gameplay E aí eu tive que colocar dois nomes Então eu queria colocar só Bibi Então eu coloquei Bibi S2 Podia ser Bibi XD Que é tipo uma carinha Última pergunta Eu sei que teremos aí uma feira de gamers Peraí Aí eu vejo Nós vamos na X5 Nós vamos na X5 Aí eu boto o X5 no Google Só aparece XMA Meu, é X5 e XMA? O que é essa confusão, minha? Explique-se Então, o X5 era porque antigamente eles eram patrocinados pela X5 Computadores E aí o nome da Arena era X5 Mega Arena E aí como eles parece que despatrocinou Agora é outro nome Agora é, sei lá, outro patrocínio E aí só virou XMA Eu posso estar falando muita caquinha aqui Mas eu sei que o X5 é por causa que eles tinham patrocínio de X5 Computadores Você vai me levar na XMA? Eu não te levar na XMA Se você, ó Se eu for na XMA Eu vou lá no stand sabe de quem? Dos meus amigos da Saga Games Ah, é nóis Aí sim, ó São meus parças, meu É aí o troço do parça, meu Por que você não vai de parça? Todo mundo é parça 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 É parça pra lá É parça É parça Messa as suas palavras Ah, tio, começa as suas palavras, parça Então tá bom Já deu, né? Já deu É isso Então, mas finalizando É 20kkkkkk, ou emissão 24kkkk Esse vídeo Emissão 24k concluída Toma você Aí, galera Parabéns, Vindima Não é seu aniversário hoje Era pro seu aniversário Você se acelar Era o presente pro seu aniversário Nós nem ainda acabamos abril Ela já fez 24kkkkkk E agora, pra 24 de maio? Ai, vai ser complicado Deixa que o pessoal define a nova missão Bibi Lá no Twitter tá todo mundo com a hashtag Bibi50k Então não que seja 50k Mas podia ser, meu Pelo menos o próximo Eu volto no especial 50k pra jogar Minecraft Fechou? Então vamos chegar em 50k pra não jogar Minecraft Fazer o full dima Esses bagulho aí dá um hit nos caras Vamos arrasar, pessoal 50k, vamos, vamos, vamos Fechou? Fechou Trato firmado, 50k Então beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, seu favorito Se inscreva no canal Me sigam no Twitter, Instagram Me adicionem no Snapchat Sigam o meu papazinho no Twitter O que você vai postar no Twitter? Você sabe o que você posta no Twitter? É, eu vou, sei lá, meu Mandar coraçãozinho Bibi, você fez 24 e 100 Bibi, vai com o seu quarto É, aí você precisa ir Aí eu vou picar o dia inteiro Tá bom, tchau Então é isso Beijão pra vocês e Falou, faz falou Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.